Bom dia meu povo maravilhoso, bom dia, bom dia segunda-feira, boa semana, semana maravilhosa pra você, pra mim, pra todo mundo, oh felicidade, tô passando por aqui pra falar uma novidade, né, uma novidade pra vocês, algumas pessoas, elas mandam mensagem linda, mas você vai pra obra, você não vai pra obra, o que você faz, você vai caçar no projeto, você fica no orçamento, e aí eu falo, né, chega um dado momento da sua vida, né, quando você é empresária, que você vai pra onde dá merda, né, pra onde dá merda, merda ou então quando o cliente aperta, então o que eu falei, né, eu falei que quando o cliente quer negociar pra fechar e quer descontão e é uma obra grande, eu vou pra negociação, e quando eu dou na obra da merda, eu vou pra obra, e pois é, chegou esse dia, chegou esse dia não, né, já fui várias vezes, mas aconteceu isso aí, tô com uma merda dalhada grande, 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 que eu falo, né, todo mundo erra, até eu erro, né, e até eu às vezes faço besteira, porque eu tenho uma obra que tá dando muita merda, e vou ficar um tempo em São Paulo, tocando a obra, então preparem-se, porque vocês vão começar a me ver todo dia na obra, uau, é, todo dia na obra, vocês só vão me ver na obra, viu, por um bom tempo, todo dia, posso falar, não lembro qual foi a última vez que eu tive que ficar indo todo dia pra obra não, viu gente, tem um tempo já, né, normalmente eu vou pra passeio, vou pra ter cliente, vou pra dar uma vistoriada, né, no trabalho dos outros, mas essa eu vou ficar indo todo dia, então preparem-se, vai ter sequência, e aí ontem eu tava conversando com mami, né, dona Nicole, vocês conheceram já a dona Nicole, falei, ai mami, nossa, quanto tempo que eu não fico indo todo dia pra obra, vou tocar a obra, ela falou, filha, você sabe qual é a coisa boa? Falei, oi mãe, é que você sabe, né, é que você sabe, imagina se você não soubesse, fosse dessas pessoas que fala, mas não sabe, então vai lá, aproveita, faz aí aquele ditado, né, quem sabe faz ao vivo, dá show lá, filha, dá show, que tocar obra é o que você faz melhor, viu, a melhor coisa que você faz sempre, sempre fez melhor foi tocar obra, botar aquele povo pra trabalhar com qualidade, organização, rápido, eficiência, tempo, então vamos lá, se mami falou, tava lá, vai sair uma mesa de steel frame, é mesmo, menininho, olha aí, Daniel, aqui Daniel, o Thiago, essa aqui é a ferragem que a gente desmontou, que não tava bom, né, Thiago? É, sorriso, tinha que ser, Thiago, tinha que ter sorriso, esse cara, sorriso, sorriso, montantes, meninos fazendo as varas lá, vou mostrar já já pra vocês algumas coisas que a gente tá fazendo aqui, pra poder fazer toda essa fachada aqui do steel frame, não, aqui onde tá andando, esticamos as linhas, tá vendo? Fundamental, filha, a gente ficou uma linha, olha o som maravilhoso, vai ser essa aqui, ó, esse pedaço aqui tem quase 400 metros quadrados de fachada, e ali, ó, vai, ó, sai daqui também, ó, tá, tá, e ali atrás, vai dar quase uns 800 metros de fachada que a gente vai ter aqui no solo, e eu vou explicar tintim por tintim pra vocês, aproveitem o que tá fazendo. Dá oi aí, Almir, pro Instagram. Ó, Almir, só na obra aqui, ó, Almir é muito chique hoje em dia na obra. Gente, hein, não vou me mostrar que eu tô descabelada de capacete, ninguém merece. Os meninos aqui, ó, vão mexer, vão fazer essa fachada de steel frame, viu? Vai rolar fachadinha, fachada da gastou. Ai, Deus, ó a vida, ó eu, marca da testa. Ai, gente, perdi meu capacete, não preciso comprar um capacete novo. Ninguém quer me dar um capacete de presente, não, tô precisando. Aí eu peguei emprestado, fiquei com a testa marcada. Viacho! Viram que bonitinha minha foto, tô na obra, sentadinha lá. É, fio, a obra tu tem que organizar, viu? Já alinhei com o povo. Vamos botar em prática, vocês vão ver, damos em prática. Seis e meia, todo mundo na obra, tomando café, alinhando, quais vão ser as atividades. Pra quê? Às sete, todo mundo trabalhando, vocês vão ver só, fio. Preparem-se. Especial, dama em ação. Pois é, dama em ação. Faz parte. Faz parte, parte. E aí, conta pra mim. Vai curtir ou não ver dama em ação? Quer saber os detalhes ou? Tranquilo. Cheguei no Baby Apartments. Cheguei no meu Baby Apartments. Que será minha residência esse mês de julho, viu? Aqui em São Paulo. Ai, gente, tô cansada, viu? Essas histórias de pegar a estrada, estrada Rio-São Paulo e depois ir direto pra obra. Ficar o dia inteiro na obra lá com os meninos, alinhando e organizando as coisas. Misericórdia! Vocês não têm ideia. Morri. Tô cansadinha. Fala, isso aí ia ficar... Isso aí ia ficar cansada também. Fica, fica.